Vamos continuar falando sobre as conexões top mount e drop-thru. Acima nós temos a conexão top mount e abaixo nós temos a drop-thru. Vamos ver agora a principal diferença entre eles. Como você pode observar, a ligação top mount faz com que o shape fique mais elevado e a conexão drop-thru faz com que o shape fique mais baixo. Essa é então a principal motivação. Podemos até colocar eles próximos um ao outro e você vai notar como realmente a conexão top mount faz o shape ficar mais baixo. E ambas rodas são de 70 milímetros. E embora essa roda diga que é de 71 milímetros, mas na verdade era de 70. Então essa é a diferença. O skit com um trunk montado via drop-thru fica mais baixo. E qual seria a vantagem do shape mais baixo, do skit mais baixo? A vantagem é que fica mais fácil remar. Você faz menos força ao remar. Você se cansa menos. Então o shape baixo é interessante para quem rema muito. Mas qual seria a vantagem do skate alto? Bom, em primeiro lugar, o skate alto suporta mais as lombadas. Se você pegar uma lombada muito íngreme, o skate baixinho pode raspar embaixo e sofrer uma freada e você cair. Ou pode estragar a pintura que tem embaixo. Então essa é uma vantagem do skate alto. O skate alto é mais cansativo para remar. Você tem que fazer mais força. Por outro lado, é mais fácil manter o equilíbrio. Então para iniciantes eu não recomendo o skate baixinho. Ele espirra mais fácil. O skate mais alto é menos propenso a espirros. E para manobras também faz muita diferença. Então quem quer fazer manobras de flip, por exemplo, vai preferir o skate mais alto. Quem quer fazer manobras de no comply, por exemplo, pode preferir o skate mais baixo. Os trucks também mudam. Especialmente na categoria street, você tem os trucks high e você tem os trucks low. E onde você muda a altura do seu shape, do seu truck. E no caso do truck high e low, mid, teria a ver com esse posicionamento aqui do pivô. Então a base do truck é que define a altura, não é essa parte móvel aqui. Nós podemos notar também que, em parte, esse skate é mais alto, porque nós temos aqui um pad elevador de altura. Então em parte a proposta dele é a de ser mais alto mesmo. Mas aqui nós podemos perceber como o drop-thru abaixa a altura do truck. Olhando aqui, nós percebemos que sob esta placa viria o shape. Então nós tivemos aqui um abaixamento de aproximadamente um centímetro e meio na altura do skate. Então, nesse caso, o skate é mais alto, tanto por ser top mount, como também por ter um espaçador. É isso daí então. Até mais. Tchau.